Olha, está vendo essa nota aqui de 20 reais? Eu vou estar rasgando ela agora. Mas Caio, por que você vai rasgar uma nota de 20 reais? Pra te imitar. Toda vez que você utiliza esse dinheiro em algo que não volta pra você, você está rasgando ele. E olha, me desculpe se eu fui grosso, mas eu me chamo Caio Martins e eu já faturei meu primeiro milhão aos 18 anos. Aqui a plaquinha. Mas claro, nem sempre foi assim. Eu comecei no marketing digital com 15 anos, de 15 pra 16 anos. Eu não tinha um computador, eu iniciei sem computador. Eu também não tinha dinheiro. Quem que tem dinheiro com 15 anos? Eu nem trabalhava na época também, tá? E eu estou falando isso pra te inspirar, pra mostrar que é possível sim você iniciar com tão pouco. Porque eu só tinha apenas um celular. Eu só tinha um celular pra estar iniciando no marketing digital, tá? E a câmera frontal ainda nem funcionava. Só pra você ter uma ideia. E eu quero passar pra vocês que é possível você iniciar com tão pouco no marketing digital. Por apenas 20 reais, eu empacotei o conhecimento que eu fiz pra eu fazer minha primeira venda em 24 horas no marketing digital. E você pode adquirir esse método por apenas 20 reais. Isso aqui é conhecimento. Isso aqui sim é investimento. Quando você não investe o seu dinheiro, você está fazendo isso aqui, ó. Você está rasgando o seu dinheiro. E olha, muitas pessoas vão duvidar de mim agora. Eu vou falar, como assim, primeira venda em 24 horas? Olha, eu vou deixar aqui um vídeo da minha mãe mostrando e falando sobre mim. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser mãe dele. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter ele na minha vida mesmo. Ele é um menino muito inteligente, muito dedicado. Sempre foi. Sempre. Eu não imaginava tão cedo, mas eu imaginava que ele ia longe mesmo. Pela inteligência dele, né? E é gratificante tudo isso. Muito. Até me emociono assim mesmo, sabe? Pela vida que eu não ia poder dar pra ele. Porque eu não tenho estudo, né? Ganhando um salário mínimo. E tudo que está acontecendo, só tenho mesmo a agradecer a Deus mesmo. E pra vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou mostrar aqui um pouco dos meus resultados aqui nas plataformas digitais que eu trabalho no marketing digital, tá? Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, quando que eu fiz a minha primeira venda no marketing digital. Isso foi lá em 2019, quando eu iniciei, quando eu tinha apenas 15 anos. Fazendo pra 16 anos, né? Eu fiz minha primeira venda no marketing digital. digital, isso sem precisar de um computador e ficar investindo em anúncios pela internet, tá? Foi totalmente no orgânico que eu fiz essas vendas, sem investir em anúncios na internet, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. E a primeira venda que eu fiz foi na plataforma da Monetize. A Monetize era bem famosinha. Era mais famosa em 2019, né? Tá famosinha ainda, mas era mais. Eu vou filtrar aqui pra vocês, ó, inclusive aqui tem 30 reais na conta, eu nem tirei esse dinheiro. Mas aqui, ó, vou vir em vendas, eu vou vir aqui em relatório. Tá, opa, deixa eu entrar de novo. E só pra você ter ideia, Caio, como assim o nome tá Luzia Daniela Martins? Esse aqui é o nome da minha mãe. Quando eu iniciei, eu iniciei sendo o melhor de idade, então eu não poderia colocar meus dados. Coloquei os dados da minha mãe, só tá o meu e-mail, que é um e-mail bem estranho ainda, por sinal. Mas é meu e-mail, só. Tá, aí aqui era a CPF da minha mãe, ó, o e-mail aqui, ó. É bem estranho, carrega tão muito. Aí, eu usei o... Os dados da minha mãe, CPF, tudo dela, conta bancária, tudo dela também. Porque eu era menor de idade. E o... E o produto, cadê o produto, ó? O produto que eu fiz na minha primeira venda foi esse aqui, ó. Curso de unhas de fibra. Foi um perfil, né? Foi um produto de unhas, ó. Aqui, ó. Curso de unhas de fibra. Tá? E eu vou filtrar aqui pra vocês. Um erro que tem aqui na... Na... Na Monetize, é que ela não está filtrando quando eu iniciei de fato. Ela tá filtrando aqui do mês 11 de 2019. Eu iniciei... Foi no mês 7. 7 e 6 de 2019. E eu fiz minha primeira venda também no mês 6 e 7. Tá? Eu fiz uma semana depois que eu iniciei no marketing digital. Uma. Uma semana e pouquinho. Tá? Que eu me lembro. Mas foi esse mesmo produto. A comissão que eu recebi... A primeira comissão que eu recebi foi de 30 reais e 21 centavos. Eu acho que eu tenho uma print de... Quando eu tinha 200 e poucos reais. Foi tudo venda desse produto. Foi tudo venda desse produto aqui, ó. De 30 reais. Que era um curso de unha de fibra. Isso aqui, ó. Tá? Aqui na monetize está constando que eu fiz essa venda dia 20. Tá certo. Tá certo. 20 do 11. Mas essa aqui não foi minha primeira venda. É aqui não tá filtrando mesmo. Eu iniciei. Foi mais pra trás. Mas a monetize não tá filtrando. Mas é esse produto que eu vendi. Pra provar pra vocês que é verdade. Vou vir aqui, ó. Em saque. E você pode ver que eu já fiz um saque de 1.500 reais, tá? Eu usei... Eu utilizei bem pouco a monetize. Aí eu trabalho com outras plataformas. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu já ganhei mais dinheiro. Tá? Eu já fiz mais de um milhão na internet com plataformas digitais. Meu canal do YouTube, por exemplo. Já me deu mais de 300 mil só de anúncios, tá? Só de anúncios aqui, ó. Tem até a plaquinha ali bonitinha. Eu já fiz mais de um milhão na internet. Aí só com plataformas também. Tá? Aqui, ó. Mais de 1.500 reais. Eu utilizei bem pouco. Esse dinheiro aqui eu saquei e dei pra minha mãe. Eu lembro até hoje. Foi em 2021. Tá? Então, a primeira venda eu fiz. E o que eu quero passar pra vocês é que quando você... Pega a estratégia certa pra você vender na internet. Você nunca mais vai ficar sem vender. Você vai vender todos os dias. E é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero mostrar a estratégia pra você vender. Pra você conseguir vender todos os dias. Tipo, não ficar sem vender mais. Entendeu? Aqui, outra plataforma que eu trabalho é a Eduz, por exemplo. A Eduz eu tô trabalhando mais recentemente e tudo. Aqui, ó. Faturamento já foi quase um milhão de reais. Só pela Eduz. Eu vou tá recarregar aqui. Porque muitas pessoas podem achar que é mentira, né? Deixa eu tá recarregando aqui, ó. Ó, eu vou filtrar tudo aqui só pra vocês verem, ó. Eita. Acho que em novembro. Vou colocar só... Vou colocar essa data só pra garantir que vai pegar tudo. É, e não pegou tudo, não. Deixa eu ver. Deixa eu filtrar de novo aqui, ó. Quase um milhão de faturamento. Tá. Só com a plataforma da Eduz. Essa aqui é uma das plataformas que eu trabalho. Outra que eu trabalho também é a QI-Fi, ó. A QI-Fi já fiz mais de 160 mil reais. Só pela QI-Fi. Tá. Eu posso tá recarregando aqui, mas... Ó. Aqui eu recebi um troféuzinho da QI-Fi de 100 mil faturados. 100 mil sacados, na verdade. Porque esses 160 mil aqui é que eu saquei e foi pra minha conta bancária. Então essa aqui é uma das plataformas que eu trabalho no marketing digital. Tem a Braip, que eu trabalho também. Tem outras plataformas digitais que eu trabalho e ganho dinheiro também. Eu quis mostrar aqui um pouco dos resultados porque muitas pessoas acham que é fake e tudo mais. E o que eu quero passar pra vocês é que se você pegar a estratégia certa que eu quero passar pra você. Você vai aplicar e vai conseguir vender todos os dias no marketing digital. Você nunca mais vai ficar sem vender. E por apenas 20 reais eu vou passar essa estratégia. Aqui, ó. Uma nota de 20. O que você faz com 20 reais hoje em dia? Você não consegue nem comprar um lanche. Não consegue nem pedir um iFood direito. Porque o iFood vai pra 30, 40 reais. Isso aqui é 20 reais. 19,90, né? Não é nem 20, é 19,90. Beleza? Então eu quero passar a estratégia pra você. Pra você realmente vender e ir pro próximo passo. Deixa eu vender todos os dias aí. E em menos de 24 horas. E além de eu te mostrar o passo a passo completo, detalhadinho, pra você realizar a sua primeira venda em 24 horas. Sim, em 24 horas. A gente tem alguns bônus. A gente entra ao vivo todos os dias com todos os alunos. A gente entra em uma cal ali, guiando todos os alunos todos os dias. Fechou? E outro bônus que a gente tem é o nosso suporte exclusivo também pelo WhatsApp. E um perfil exclusivo no Instagram também. Fechou? Então se você não quer perder nada e já quer iniciar no marketing digital, realizando sua primeira venda em 24 horas, toque no botão aqui abaixo, faz o pagamento certinho e vem pro time. E aí E aí E aí